emissoras do rádio. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Arthur Sena, esse cantor que nós estamos lançando aqui no programa para todo o Brasil. Telefone de show, Arthur, diga, irmão. Opa, pode ser pelo trinta e um nove um oito oito meia cinco zero nove ou pelo site também, WWW ponto Arthur Sena ponto com ponto BR, Arthur com TH, né? Que o Saulo vai contatar aí. Ah, só fazer o contato com o Saulo já leva pra todo o Brasil aí, certo? Exatamente. Viaja pra banda, tudo direitinho, né? Isso, isso. Bom, o Arthur tá aqui e vai cantar mais uma moda. Eu eu gostei muito dessa música três, tô na sua, dá pra cantar? Dá sim, vamos lá, ué. Vamos lá? Vamos lá. Arthur Sena cantando aqui pra você aí, segura que a moda é muito boa, tô na sua. Diz o que devo fazer pra ter a sua senha Uma maneira fácil para abrir as portas do teu coração Um anjo me encontrou chorando e acertou a flecha E fez em mim a ser uma vontade, uma nova sensação Tá querendo se entregar Mas tem medo de se dar Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender Tá difícil explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou à lua Levo ela pra tua casa Pego meu violão Pra cantar essa canção Acampo aí na sua porta Canto bem alto em sua rua Pra todo mundo ouvir O que eu tô afim Tô na sua Tá querendo se entregar Mas tem medo de se entregar Desse jeito você me deixa sem chão Mas tem medo de se dar Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender Tá difícil explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou à lua Se for preciso eu vou à lua Levo ela pra tua casa Pego meu violão Pra cantar essa canção Acampo aí na sua canção Acampo aí na sua porta Canto bem alto em sua rua Pra todo mundo ouvir O que eu tô afim Pra todo mundo ouvir O que eu tô afim Tô na sua Tô na sua Tô na sua Tô na sua Tô na sua